O Balanço Geral de hoje começa com a notícia que vem dos Estados Unidos da América, mas que interessa a população da cidade de Fernandes-Tourinho e região. É a morte de Gilson Peron, de 20 anos, baleado no início deste mês, dentro de um apartamento no estado da Virgínia. Ele morreu depois de ficar 15 dias internado. A notícia não é nada boa para os familiares e para a gente querida lá de Fernandes-Tourinho, né, Vivian? Bom dia pra você. Verdade, viu, Nico? Boa tarde pra você. Bom dia, na verdade, a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, a vítima é Gilson Peron, né, mineiro de Fernandes-Tourinho, de apenas 20 anos, viu? Não foi informado, é como aconteceu o tiroteio e até o momento não tem nenhum suspeito, tá? Após o ferimento ele chegou a ser socorrido, foi encaminhado para um hospital, ficou internado, mas infelizmente ele morreu depois de 15 dias. A maior parte da família de Gilson mora no Brasil, incluindo a mãe, né, que está bastante arrasada. O desejo dela é que o corpo do filho, que era o caçula, né, seja enviado ao Brasil para que ela possa se despedir. Mas com os custos, né, do funeral, o translado é bem caro. Foi iniciada, então, uma campanha em um site com o objetivo de arrecadar o dinheiro para fazer, né, o translado do corpo. Fica aí, então, Nico, os sentimentos da família e que Deus possa confortá-los. Volto com você no estúdio. É, a gente endossa esse sentimento de pesar, né, vivem em nome da equipe da TV Leste, nossos respeitos aos familiares e amigos. E sempre lembrando que é um tormento para trazer o corpo para o Brasil, né? Certamente os amigos precisam ajudar a família nessa hora. E quanto ao crime em si, cabe à autoridade norte-americana a investigar isso, processar e julgar, né? E lá nos Estados Unidos, quando comete um crime dessa natureza lá, a coisa enrosca, porque lá eles vão de cima mesmo. É o aparato, né, dos Estados Unidos, aparato policial, o aparato de inteligência. Não pode nem se comparar com o que temos aqui no Brasil, né? Sobretudo porque os Estados Unidos da América é um país, aliás, são estados formados, né, que formam um país. E eles sempre estão em constante ameaça dessas questões aí de terrorismo. Então, eles têm um cuidado muito grande com essas coisas de violência que ocorrem. Agora, lamentável, né? O brasileiro sai daqui para lançar a sorte lá. Tem muitos amigos. A gente recebe fotos aqui de pessoas que moram lá e familiares. Espero que a pessoa venha com prosperidade, né? Daqui a pouco, tacar a pessoa chegando no caixão, vítima de um homicídio, dentro do apartamento.